Sabe, você já começa devendo os pontinhos, 90 pontinhos do tesourinho. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É o baixista tatuado Tim Conford. Certo? Certo. Menos 80 para o Vavo. Vavo, é você. Vai, Vavo. Vai, Vavo. Vavo, a outra já tá dançando. Ele tá manipulando. Tá manipulando o bagulho aqui, hein. Como é? Ah, tá. Ó lá, você agora pode recuperar, pagar a dívida imediatamente, certo? Você tá devendo 90, o tesourinho vale 90 se você acertar, Vavo. Presta atenção. Hoje nós conhecemos este Ozzy Ozzy. Você sabe quando você tem muito de essa coisa em você, você faz o seu rosto ficar rosto. Os teus são tão grandes. É grande? Eu não sei o tamanho, é só a cor. Eu não gosto do grande ganho. Os teus são brancos no rosto. Mas, durante 10 anos, ele fez parte de uma das principais bandas de heavy metal do mundo. E lançou 8 discos com ela. Qual é o nome do primeiro disco do Black Sabbath sem o Ozzy Ozzy? Sem o Ozzy Ozzy. O que é isso? Passa a vez? Passa pela cara dele. Passa a vez. Não sabe, empurrou a penda. 90 pontinhos está valendo a pergunta. Danilo, você sabe o nome do álbum do Black Sabbath primeiro sem o Ozzy? Sei lá, The Darkness of Shadows. Não, não, não. O nome do disco é Heaven and Hell. Você perdeu 90 pontos. Tinha 50, menos 40, menos 90. Está parecendo o saldo da minha conta. Estou pior que o Tavares e o Gabriel. Impressionante. Vamos lá, Danilo. Quem sabe? Ele passou a vez para você. Então, roda aí. Estou falando. É o Bob. Bob, pensa, Bob. Ai, meu Deus. Está na terminão e canta devagarzinho. 50 pontinhos. Quem sabe agora você sai do vermelho e ganha. Fica com 10 pontos positivos. Se acertaram, diz aí. Bonito. Tá. Muito antes do Bidio pintar o olho e passar maquiagem, outra banda já fazia isso. Em 1973, na cidade de Nova York. Eles voltaram com um disco novo em 2006, mas sem maquiagem. De que mana estou falando? Você sabe? Ó o Bob. Ó a cara do Bob. Pô, cara. É. Ô, Perechayve, de repente. Ô, Perechayve. New York Dolls, você continua devendo 40 pontinhos. Vai, Vavo. Ô, Vavo, tu falou que você ia melhor do que o Tavares. Ai, ai. É. Agora quem sabe, Vavo. Agora é o certo, vai. Valendo 100 pontos, essa prova é difícil. Caiu várias vezes ontem pro seu colega. Ele errou todas, eu vi. Vamos lá, vamos sortear a letra. Para. Nossa. U2. Loginho. U2. U2. Underold. Umbrella. Undersons. Aham, era quase não. Ah, oi é difícil, vô. Pô, mas tinha Ubi Forte, tinha Undertons. Tinha um traje a rigor. Tinha. Tinha. O negócio é o seguinte, a situação está precária. Essa batalha já começou uma derrota para os dois. É o seguinte, a gente volta daqui a pouco com mais invasão. Ó, um passou a vez, o outro também. O Danilo já roubou a vez também. Então só você agora pode roubar a vez. Tá, Vavo? Quando a gente votar, tem mais disputa entre o Fresno e o Forfano. Tinha um traje a medida que se tornou. 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 Tinha um traje a medida que se tornou.